Fala, galera! Bem-vindos a outra é marçã-feira! Eu vou apertar! Porra, porra! Coisa tímida, né? Oi, gente! Você tá assim maravilhosa, pequena louca? Ai, porra, seu tímido! Eu tenho uma lista aqui de boys. Você vai fazer o PPPP. Pega o pé no seu passo. Adoro! Estava o Mioto. Penso. Por quê? Ai, não sei! Não, pequena louca, fala a verdade. Se você estiver num lugar... Pega, pega, pega! Amo! Vou colocar ele aqui, tá? Pra ter sua lista. Krauk. Pega. Ai, eu sou esse risquinho aqui, ó. Deixa a gente doida, né? Ai, que delícia! Fidelis, ele veio aqui ontem um gato. Pega. Essa é tatuagem, eu gosto de tatuagem. Para, gente, tortinha. Pedro Sampaio. Nossa, pega o Pedro. Ele é lindinho, né? Eu gosto de mais... Ou da minha idade, ou mais... Mais de mais novo? Eu gosto de uma carinha de bebê. Amiga, eu gosto de mais novo também. Tipo, o Pedro Sampaio tem uma carinha meio de bebê, né? Tem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Lincoln Lau. Eu não conheço ele. Amiga, ele é bem gato. É verdade. Tem cara de bebê, ó. É, vamos deixar aqui no pé. Gustavo Lima. Passo. Por quê? Porque ele, agora, né, gente, tá, assim, uma situação que ele é mais velho que eu também. E tem, né, a família agora, eu prefiro não. MC Kevin. Pego. Ai, eu tô... Kevin é meu neném. Pecadela. Pego. A tatuagem. É o ponto fraco da boneca. Adoro. Amiga, ponto fraco, meu, qualquer coisa. Tudo, né? Ai, pega. Felipe Tito, pega. Neymar. Grande, né? Penso. Por quê? Ai, difícil ela, será? Vai, ó. Se eu estiver num bar, ele chega aí, você vai pensar mesmo? Fala pro canal, alô, me dá um beijinho. Pensa. Você acha que eu já vou? Não sei direto se dá coisa, não? Calma, vamos devagar. Isso aí é a maior ideia errada. Gustavo Lima. Ai, meu amigo, para, meu amigo. Para, põe aqui, meu amiguinho. Estou com ele agora. Fazendo o quê? Ele tá morando onde eu tô morando. Ah, agora eu entendi. Ele é gatinho? Ele é. Por que ele não veio aqui? É fotógrafo, né? É o fotógrafo, ele mesmo, meu amigo. Deixa eu ver, cadê ele? Você é que eu telefonei? Para. Deixa eu ver. Mas ele é hétero ou gay? Ele é gay. Ah! Para! Mas você pega ele? Ah, eu ficaria, mas na amizade, né? Porque a gente é amigo. Aqui, ele é lindo. Posso pegar para ver? Claro. E olha lá, gente, olha. Já vamos formando aqui. Olha lá. Amiga, gostei. Ele é uma graça. Ele é? Muito gente boa. Vamos perguntar? Pergunta para ele. Pergunta para boneca. Vou fazer a ponte. Vai. Vai, manda uma mensagem. Para, não manda mais. Ah, o Matheus tá perguntando se você não pode fazer uma fotinha dele. Vou perguntar. É, tô mandando mensagem, gente. Já avisei que vai dar merda isso. Eu amo o pequeno é louco. Vou deixar ele aqui que você vai pegar, né? Aham. Luan Santana. Ah, o Luan, assim, ele fez parte da minha infância. Eu acho que, assim, a admiração que eu tenho por ele, eu acho que eu passo. Passa? É. Lucas Self. Marciela. Conheço ele. Eu ia passar o carnaval com ele, inclusive. O Lucas. É, eu acho que ali no movimento ali da fé. Uns beijinhos. Pego. Tá. Xamã. Pego. A gente tem que compensar dois vezes aqui. Vitor Fernando. Ele é meu amigo também. A gente tá tudo no mesmo lugar aqui, morando. Ele também? Também. Que ele também? É. Ai, deixa eu ver a foto dele. Vai pegar ele também, tá? Por mim. Não, aí é da amizade, aquela coisa. Adoro. Ai, eu queria gravar com ele. A gente tá no mesmo lugar. Ele é tudo. Por que vocês estão todos no mesmo lugar? Me explica. Porque eu tô morando no casa. Tá morando no quê? No casa, achei na casa. Tipo house, sabe? Sei. E aí, ele mora lá também. E aí, o Hugo também. E tá todo mundo ali. Deixa eu ver, eu mando a mensagem pra ele. Ai, que delícia! E vamos de ponte. Você mandou mesmo? Para! Beijo. Peixinho. Ele namora, né? Não, tá solteiro. Solteiro? Ai, eu acho que pega. Peixe aqui, tá? Filque. Se chamar o Fabio Jr. de capaço. Pega, eu acho ele bonito. Ele é charmosão, né? É verdade. Gregory Kessler. Conheci ele esses dias. Mas eu passo. Tom Juan. Pego. Tom Mascota. Passo. João Zoli. Que vergonha, mas eu pego. Gui Araújo. Pego. Eu também. Henrique Lima. Não conheço. Tá solteiro. É. Penso, penso. Tá. Não pode ser muito fácil, né, pequena? Ah, não. Léo Picol. Penso também. Peká. Pego. Lucas Viana. Penso. Túlio Rocha. Penso, mas ele faz o meu estilo. Eu acho que eu pego, então. Pega. É. Então, presta atenção. A segunda parte, pequena louca, você só vai poder ficar com cinco. Porque, ó, você pegou Gustavo Mioto, Krauk, Davi, Pedro Sampaio, De Fidelis, Rezende, Gui Araújo, Peká, Túlio Rocha, Lincoln, MC Kevin, meu Deus, Pekadelas, Lucas Selfie, Gustavo, Tito, Xamã, Ai, esse é meu bebezinho, Vitor Fernando, Peixinho, João Zoni, Dom Juan, pode escolher só cinco. Cinco. Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. O Tito. O Titinho, né? Um titizinho, né, bebê? O Peká. Peká. Para, você tá postando a baixa. Ai, João Zoli. E... Peraí, já foi? Quatro. Quatro. Xamã. Xamã. Então, agora... Você tá ficando com esses cinco, tá? Deixa eu pôr aqui. Tô ficando, que isso? Não tem nem lógica. Ó, Xamã, João Zoli, Peká, Tito e Pedro Sampaio. Eu vou te dar cinco situações, você vai ter que falar qual que é pra cada situação. Tá. Tá? Primeira situação, vai ser muito grudento, vai ficar no teu pé o dia inteiro. Vamos falar todas, aí vocês cobrem, tá? Segunda situação, vocês dois vão ter um filho juntos. Terceira situação, você vai ter uma paixão avassaladora, só que vai ser momentânea, vai passar rapidinho. Quarta, toda hora que você for na hora H com essa pessoa, sem querer você soltar um peido muito alto e pedido. Toda vez. E cinco situações, você vai chorar toda vez com essa pessoa. Sabe, quando você for na padaria, assim, você vai chorar. Aham, na padaria. Qual? Nossa, são muitas, eu não sei se eu vou lembrar todas, mas... Quem vai ter um filho? Eu acho que... O João. É porque ele é mais tranquilo, assim, né, pelo que eu conheço. Então os olhos, vai ter um filho. E eu ficava aquela paixão que depois passa. A avassaladora. Xamã. Xamã. E depois, qual que é a outra? Você vai peidar muito fedido. Toda hora. Ai, vamos não pecar, não pecar. Pecazinho! Qual que vai ficar no teu pé o dia inteiro, no dentro? Pequenezinha, pequenininha pra cá, pequenininha pra lá. Pequenezinha. O Tito. E o Pedro é qual? O Pedro... É o que você vai ter... Não. Chorar? É o que você vai chorar. Eu aperto ela. Então é isso. Eu amei. Galerinha, fica ligado. Cinco horas mais vídeo a nós. E aí E aí E aí Tchau, tchau.